Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal. O conteúdo do canal é voltado para a clínica psicanalítica. Aqui eu desenvolvo temas desta ordem e suas articulações com a contemporaneidade, com a psicoatologia, com a saúde mental conosco. A ideia é que possamos estabelecer um amplo diálogo a partir da psicanálise. Seja muito bem-vindo. Pois bem, o tema de hoje, devastação amorosa, um tema muito instigante, muito presente na prática psicanalítica, um tema de fundamental importância, com amplas implicações. O que vem a ser a devastação amorosa? Vamos conversar um pouco mais sobre isso? Antes de prosseguir, eu gostaria de lhe solicitar que você faça sua inscrição aqui nesse canal, se você não for inscrito. É muito importante que sua inscrição seja feita, que o sininho seja ativado, porque assim eu e minha equipe estaremos sempre prontos para produzir novos conteúdos e conteúdos que dialoguem com você. Se você tem interesse, mande mensagens pelo chat ou faça contato diretamente comigo, pelo e-mail, e assim nós conseguiremos estabelecer esse objetivo, conseguiremos estabelecer um campo de interlocução que tenha relação com os temas do canal, mas que tenha relação também com os seus interesses. Devastação amorosa. Pois bem, o que vem a ser esta questão, como eu disse, tão presente e com amplas implicações, com consequências importantes para as pessoas, tão presente na clínica psicanalítica? A devastação amorosa é abordada inicialmente por Freud. Freud é quem nos chama a atenção em um dado momento, especialmente a partir dos anos 1930, quando ele está elaborando textos que retomam o complexo de Édipo, sobretudo pela perspectiva que as questões do feminino o levam a abordar. E neste momento, estamos ali em 1931, 1932, 1933, esse momento que Freud está elaborando questões relacionadas, como eu disse, ao Édipo, ao feminino, e reconfigurando uma série de circunstâncias, por exemplo, em relação ao campo pulsional e também ao campo amoroso. Neste momento, Freud vai nos dizer algo curioso, que ele começa a observar na clínica como que há uma espécie de relação que antecede toda aquela cena que ele havia estabelecido como a cena do complexo de Édipo. Então, ele vai dizer de uma espécie de uma relação pré-histórica, anterior, podemos entender, então, estrutural, primitiva, basal, e que tange especialmente à relação da menina com a sua mãe. Ele vai dizer que é por aí que nós devemos localizar uma espécie de ruína, uma espécie de catástrofe, que poderá se fazer presente nas futuras relações amorosas que essa menina, mulher, poderá vir a ter com seus parceiros ou parceiras. Ou seja, Freud está nos dizendo de uma circunstância muito comum no campo amoroso, como que certas pessoas, sobretudo diante das rupturas, mas não só diante das rupturas, em meio aos melindres, em meio aos itinerários de uma dada relação amorosa, como que essa pessoa pode ser remetida a uma posição de ruína? Ela perde os seus alicerces? Ela fica numa situação deplorável, de decaimento, onde não temos nenhuma forma de edificação, de construção subjetiva que se mantenha de pé. Estou falando de um caso, de uma situação, claro, bastante extremada, para ilustrar o que vem a ser a devastação. E aí Freud fala, portanto, de uma catástrofe, que ele associa a algo que se passa de maneira complexa na relação com a menina e a sua mãe. Pois bem, claro que nós não devemos reduzir aqui estritamente a uma relação da menina propriamente com aquela pessoa que é a sua mãe. Freud, quando nos fala dessa circunstância, ele está nos falando exatamente uma posição da menina em relação a isto que se faz mãe. Aí é muito interessante pensar o que é uma mãe. E, fundamentalmente, estou indo ao essencial, o que nós temos aqui é uma complexa relação com a demanda. Então, é a partir de uma certa relação com a demanda, e é por aí que Freud vai pensar a relação da menina com a mãe, uma certa relação com a demanda que abre caminho, que, portanto, não levanta barreiras, para aquilo que seria, vamos a Lacan, para aquilo que seria o gozo. Ou seja, o excesso, alguma coisa desmedida, sem lei, que se manifesta especialmente no corpo, deixando uma pessoa na condição de devastada. Já que fizemos aqui a ponte com Lacan, vamos a ele, porque Lacan se interessou bastante por essa formulação de Freud, por essa indicação de que nós devemos estar atentos à manifestação dessa catástrofe, dessa ruína na clínica analítica, e como que devemos trabalhar especialmente a questão da demanda, no que diz respeito às pessoas que passam por essa circunstância que venha a ser a ruína. Lacan utiliza a palavra de sua língua francesa, que é ravage, para falar da devastação, e ravage tem uma relação com duas palavras de um modo bem interessante. Ravage, Lacan salienta, que se relaciona com ravir, e ravir significa arrebatamento. Então, o que está em jogo na devastação é uma espécie de arrebatamento. A pessoa é arrebatada, tomada, capturada por aquilo que está em jogo ali, na perda, no modo de funcionamento, na excessiva entrega que se faz à outra. E a outra palavra, para pensarmos também a devastação, mencionada por Lacan, além de ravage e ravir, é rapire, que tem uma origem latina que dá sustentação a uma palavra também em português, que é ser raptado, rapinagem, a rapina, ser raptado, ser capturado por. Então, é isso que está em jogo na devastação. Ou seja, é perfeitamente possível que certas pessoas tenham uma certa relação com o amor, uma certa relação com a demanda do outro, oferecer algo ao outro, tentar servir demais ao outro e, ao mesmo tempo, esperar demais do outro, de maneira tal que elas acabam flertando com isto que vem a ser a devastação. O cinema aborda, sob vários aspectos, de uma maneira muito curiosa, essa circunstância tão presente na vida amorosa. Eu lembraria aqui, faria menção, quem desejar, procurem assistir o filme, muito interessante, uma produção argentina, de 2015, que se chama Absurda, que é baseado num livro, num testemunho, na verdade, que se tornou um best-seller. Trata da relação de uma jovem que se dá por meio da internet com um homem e, a partir dessa relação, ela e um homem um pouco mais velho, ela vai passando por um périplo, por uma série de circunstâncias extremamente onerosas, do ponto de vista subjetivo, onerosas quanto à vida, em relação ao seu parceiro. E, por fim, ela se coloca numa circunstância de devastação, que assola inclusive o corpo com fenômenos tais como bulimia, anorexia, o reviramento do corpo, a incapacidade de se sustentar. É muito comum que nós recebamos pessoas na clínica psicanalítica em meio a essa situação. E o importante é verificarmos, além da cena muito evidente da devastação, da ruína, quando ela acontece, verificarmos algo mais sutil, que aí sim nós temos uma direção de tratamento mais fina. Como que a devastação, ela se inicia antes propriamente da cena eminente, evidente, da catástrofe. A devastação já está ali presente quando o sujeito ocupa uma posição de querer oferecer demais, em demasia, algo para o outro. Oferecer demais a ponto de se oferecer. É aí que está o início da devastação. Uma lógica amorosa, que não é simples e que é perigosa, em que o sujeito, ao invés de mediar, ao invés de ser comedido, temperar, ele busca tudo oferecer. E, por fim, a oferenda maior, a libra de carne, é o quê? Oferecer-se a si mesmo, a outro. uma espécie de sacrifício. Aí sim, nós temos a trilha que vai, com muita probabilidade, conduzir esse sujeito a uma devastação. Faz parte da lógica amorosa, em alguma medida, temos que ter uma certa atenção e verificar como que o amor abre tanto as portas para esta trilha, mas também pode abrir as portas para o não oferecer tudo para alguma coisa mais parcial, mais comedida, para uma certa relação pacificada com a falta, ao invés de se tentar preencher desesperadamente a falta. É isso aí. Vamos seguindo aqui o nosso debate e espero por vocês no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!